Lançado no Palácio Piratini, o Plano Estadual de Saneamento vai estabelecer as diretrizes e as ações prioritárias para o saneamento em todo o Estado, levando em consideração a realidade e as peculiaridades de cada região. O governador José Ivo Sartori assinou a ordem de início das obras do trevo de Fazenda Souza, distrito de Caxias do Sul. A rótula é uma reivindicação antiga dos moradores da região. O governo do Estado deu início ao processo que viabilizará a criação das primeiras unidades prisionais baseadas no modelo desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados no Rio Grande do Sul. O convênio foi firmado com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. As judocas Mayra Aguiar e Erika Miranda foram homenageadas com a medalha Mérito Rio Grandense. A honraria foi entregue pelo governador José Ivo Sartori para destacar a atuação das atletas no Mundial de Budapeste na Hungria, onde Mayra e Erika conquistaram medalhas de ouro e bronze. O tradicional desfile cívico-militar atraiu milhares de pessoas até a Avenida Divaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, e mobilizou as Forças Armadas do Brasil, a Brigada Militar, Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. O governador em exercício José Paulo Cairoli passou em revista às tropas e recebeu honras militares. Em missão à Alemanha, o governador José Ivo Sartori reuniu-se com executivos da Stil. No encontro, foi anunciado um investimento de 300 milhões de reais na fábrica localizada em São Leopoldo, no Vário dos Sinos. Em visita à SAP, líder mundial em sistemas digitais para negócios, o governador recebeu a confirmação de mais 1.200 vagas até 2020, na unidade no Tecnocinos. Em Frankfurt, Sartori foi recebido pela direção da Frapor, responsável pelas obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Isso garante para o futuro do Rio Grande do Sul novos investimentos da Stil, daquilo que ela já vinha fazendo, e os compromissos que tem de manter mão de obra local, de ajudar a ter os parceiros também, que vão ajudar em alguma parte que sejam também empreendedores do Rio Grande do Sul, e acima de tudo fazendo a nossa parte da continuidade de aquilo que o Estado já vinha fazendo de relacionamento com a própria Stil. Stil.